Música Olha agora aquela notícia que eu anunciei no bloco anterior, a família acusa o pai de estuprar uma criança de apenas um ano e dois meses. A barbaridade teria acontecido no conjunto Aroeira. O acusado chegou a ser preso, mas logo em seguida foi liberado. Reportagem de Senildo Mello. Rogério, nós estamos no Residencial Aroeira, na região do Calafate. Aqui, nesta residência, na Casa 5, na Quadra 8, na Rua 11, aconteceu um crime bárbaro. Foi aqui onde o próprio pai estuprou, violentou a filha de um ano e dois meses, uma menor de idade. Esse crime aconteceu na última quinta-feira. O acusado de cometer esse crime é o Bill Jean-Pierre Tavares Apucussi, de 19 anos. Ele é de descendência indígena e está sendo acusado pela própria família. Aqui, ao meu lado, eu vou conversar com a avó da criança, uma criança de um ano e dois meses, que sofreu esse abuso sexual, essa violência sexual, que está revoltando toda a família. Ele chegou a ser preso pela polícia? Chegou, mas na mesma noite ele foi solto. Isso na última quinta-feira? Foi. E como é que a senhora e a sua filha descobriram que ele havia violentado a criança? É porque ela foi dar banho na criança e aí ela viu, né? A criança chorou e ela foi olhar e presenciou, né? O que aconteceu. E a senhora deu queixa na delegacia, registrou tudinho. Nós podemos ver aqui, o Maikel vai poder mostrar, ó, que é o boletim de ocorrência que foi registrado na delegacia da mulher e aqui, inclusive, tem a ocorrência, ó, estupro de vulnerável, artigo 217 do Código Penal. E essa investigação está tramitando com a delegada Helenice Carvalho, né, da delegacia da mulher. Como é que tem sido esses dias pra vocês? Pra mim tem sido muito terrível, porque tá com mais de quatro noites que eu não consigo dormir. Ontem à noite eu percebi uns barulhos, né, e eu fiquei sem dormir. Chamei a minha filha, a gente ligamos pra o 190, né, eram as três horas da madrugada, veio chegar uma viatura às cinco horas da manhã. E ali eu estive conversando com aqueles policiais, porque se é um caso de vida ou morte, a pessoa morre. Que nem eu falei, né, esse elemento tá solto desde quando aconteceu esse crime. Então eu quero justiça, porque enquanto eu não ver a justiça, primeiramente é de Deus, né, que a da terra até agora não fez nada. Mas eu acredito que ainda tem lei nessa terra e eu creio que com a ajuda de vocês eu vou ver justiça se cumprir. Nós vamos agora tentar conversar com a esposa do acusado, ela também é menor, tem apenas 16 anos, e você poderia passar pela sua cabeça que o seu companheiro poderia fazer esse ato cruel contra a sua própria filha? Não, não imaginaria, né, se ele fosse fazer isso, que é o pai dela, o próprio pai, né. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta.